Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Waka e essa é a série Game Dev Tycoon. Game... Game Dev Tycoon. Game... É, isso aí. Ok, mais um contrato entregado. Legal. Estamos... ganhando dinheiro, que é muito bom. Preciso de dinheiro. Me deem mais dinheiro. Preciso de 2 milhões para desenvolver meu próximo jogo. Come on! 2 milhões. Temos uma empreitada, ou seja, está aqui, então fique aqui. Vamos fazer a empreitada, ok. Remover bugs. Eu acho que... A gente tinha que desenvolver nosso motor. Tinha. Na verdade, não é um 11+. É, é um 11+, sim. Não, não temos mais features nenhum aqui para adicionar. Vamos dar uma olhada nas nossas licenças. O 11+, não tem nenhuma licença vendida. O 11 tem uma licença. Você tem seis licenças. Você tem quatro. Você tem cinco. Você tem quatro. Oito. Nove licenças. Sensacional. Quatro licenças. Oito licenças. Cinco licenças. Cinco licenças. Muito bom. Perfeito. As pessoas evoluíram muito aqui. Velocidade de trabalho, principalmente. Vontade de trabalho, muito bom. E em gráficos. Os gráficos, mais dez de gráficos para cada um aqui. Esses três podem ser os caras que vão trabalhar nos gráficos para mim. Eu vou com mais um curso de formação, porque faz muito sentido pagar esses cursos. Principalmente quando os nossos caras estão parados. O Aka, por que você não vem? Além do Aka, você também. Venha fazer isso aqui. Peguei um cara bom aqui. Sem querer, mas peguei. Temos uma empreitada. Vou tentar pegar esses dois caras. Vamos colocar aqui. Ok. Venha para cá. Vamos fazer essa empreitada aqui. Vocês dois, eu acho que são o suficiente para fazer essa empreitada, certo? Eu vou ver alguns bugs. Ok. Temos um contrato de produção aqui também. Vamos produzir isso aqui. Preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro urgentemente. Mais uma empreitada. Ok. Mais um contrato. Eu quero fazê-lo. Muito bom. Treze mil. Muito bom. Termino. O curso acabou. Mais um curso. É vinte e cinco mil por pessoa? É isso? É isso? Vinte e cinco mil. Vou gastar vinte e cinco mil ou vou gastar cinco vezes vinte e cinco mil? Eu acho que é cinco vezes vinte e cinco mil. Vinte e cinco mil por pessoa. Ok. Whatever. Doze dezenove mil. Quase pagou o curso. Vamos parar de dar cursos ali. Contato de produção. Ok. Ok. Waka, como você está de gráfico? Não muito... Não perfeito, mas... Bem. Você tem cinquenta e sete. Quem se levantou? Você tem quanto? Cinquenta e oito. Ok. Você tem cinquenta e seis. Perfeito. Sem problemas. Electric Artist. Vamos lá. Dois milhões de dólares. Eu não quero ter que pegar empréstimos. Não que o empréstimo seria... O cúmulo do absurdo. Mas eu só não quero ter que pegar. Empreitadas. Ok. Vocês. Sim. Perfeito. Vamos... Vamos olhar aqui. Vai. Eu quero... Com a minha última engine. E... Ok. Vamos... Vamos... Arcade. Vamos com artes marciais. Vamos com jogo de luta. Eu não quero nenhuma licença. Eu quero... Por enquanto... O computador está com 73%. Talvez seria o caso de comprar um kit de desenvolvimento. Talvez os dois. Eu posso produzir para três. Talvez fosse o caso. Eu não vou olhar agora. Whatever. Eu não quero ver isso aqui. Eu quero ver o seguinte. 25. Ok. Ok. Todas as linguagens. Não coloquei o tamanho certo. Tamanho é o principal motivo aqui. 1,32 milhões. Eu acho que isso já... Estou com tudo acionado aqui. Eu tenho que tirar algumas coisas. Na verdade. E o que eu tiraria seria... Som 16 bits. Não. Não adianta tirar som 16 bits. Música. 16 bits. Vou tirar três coisas. Três coisas é muita coisa. Save game. Entrada do rato. Ok. 1,22 milhões. Na verdade eu já poderia começar a desenvolver. Não seria de tudo ruim. Mas por enquanto não. Preciso de mais dinheiro. Vem pra cá. Mais um contrato. Vamos produzir. E aí, Jim. Que tal me dar um pouco de dinheiro aí? Vai. Só no início do mês ainda. Quarto mês do ano. Desculpa. No início do ano. Quarto mês do ano. Eu preciso de mais... Dinheiro. Isso. 1,9. Isso já me deixa um pouco mais feliz. Primeiramente é o seguinte. Vamos desenvolver um jogo. Esse jogo vai ser arcade. Vai ser um jogo de luta. Vai ser sobre artes marciais. Ahn. Street. Wood. Fight. Hã? Gostaram ou não? Tecnologia A. Tamanho A. Ok. O nosso motor. Com certeza. Seguinte. Vamos desenvolver para o PC. Vamos comprar uma... Uma plataforma aqui. Eu só não sei se eu quero ir com você. Pony Station. Não. Tem que ser os... Deveria ser os três. Mas tudo bem. Vamos com você. Ok. Vamos desenvolver para você. Ahn. Seguinte. 1, 2. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acho que esse é o melhor jeito. Acho que esse é o melhor jeito. Seguinte. Vamos gastar 20% nos gráficos. 30% nas músicas. 15% aqui na tecnologia. 30% aqui na jogabilidade. 25% nos gráficos. Ok. Vamos lançar em todas as línguas. E vamos tirar agora as coisas que temos que tirar. Música 16 bits. Por que não? São 16 bits. Não adianta tirar. Vamos tirar... Entrada do rátil. Ok. Vamos tirar... Vamos tirar... Precisamos de mais um. Eu não lembro qual que tiramos. Acho que foi save game, provavelmente. Vamos tirar save game. Por que não? Vamos desenvolver isso. Vamos desenvolver. Ok. Antes... O que eu vou fazer é o seguinte. Vou... Pegar do meu pessoal... Os dois melhores caras em gráfico. Que sou eu. Vou jogar aqui no desenvolvimento de gráfico. Vou pegar o próximo cara... Melhor em gráfico. Que é você. Vou jogar aqui. Ok. Vocês... Vão melhorar essas coisas aqui nos gráficos. 64 mil. Isso aqui vai... Um bom dinheiro. 280 mil aqui. Que está ok. Tudo bem. Agora eu vou pegar... Os dois melhores caras... Em som. Que é você. E... Você. Ok. E vou... Melhorar os sons aqui. 119 mil. Tudo bem. Ok. Por enquanto é isso. Por enquanto eu não posso abusar muito também. Perfeito. Ah... Eu vou precisar de algum... Alguém para o escritório aqui. Mas eu contrato assim que eu... Assim que eu... Assim que... Assim que for possível. Vai. Por enquanto é isso. Por enquanto não tem... Não dá para fazer muito. Temos uma encomenda aqui. Vamos produzir isso aqui. Ok. 15 mil dólares. Todo o dinheiro agora é muito meio-vindo. 255 mil. Porque a empresa precisa desenvolver. Precisa sobreviver na verdade. Poderiam... Eu poderia tentar ir aos eventos e conquistar alguns fãs antes de lançar o... O jogo. Seria bem interessante. Mas por enquanto não. Você tem programação ou você não tem muita velocidade? Você tem velocidade. Então venha para cá. Vamos fazer essa empreitada. Aqui. Ok. Perfeito. Perfeito. Agora você. Onde está você? Você está aqui. Venha para cá. Continue desenvolvendo o jogo. Ah... Melhorei alguma coisa aqui. Continuamos trabalhando. Muito bom. Ah... Uma nova característica foi lançada. Por enquanto eu não vou poder trabalhar nessa nova característica. Vou fazer a atualização disso um pouco mais tarde. Quem era o cara? Era você? Tem velocidade de trabalho. Não sei de programação apenas. Não era você. Whatever. Venha fazer essa empreitada. Muito bom. Dinheiro sempre é muito bem-vindo. Volte. Meu Deus. Não vou conseguir terminar isso aqui nunca. Ok. Ah... Eu acho que eu vou colocar mais duas pessoas aqui. Com programação. O CERN. Vou colocar aqui. E... Alguém mais que eu posso contratar? 36 para 22. A diferença é bem grande. Mas whatever. Aqui. Ok. Eu quero contratar alguém que trabalha em escritório também. O mais rápido possível. Você precisa de um sofá laranja. Vamos colocar esse sofá laranja. Era Torpe Sofá? Acho que não era Torpe Sofá. Era? Bom. É o único sofá laranja que temos aqui. É isso mesmo? Isso. Colocar um sofá laranja. Ocupa um espaço danado. Mas tudo bem. Vamos contratar você. Para trabalhar nesse escritório aqui. Ok? Você não vai trabalhar no escritório na verdade. Você por enquanto vai ficar aqui. Aqui eu vou pesquisar a minha próxima característica. E é isso. Você que está aqui. Venha para cá. Continua trabalhando ali. Está ok. Nossa entrega está feita. E eu preciso de dinheiro. Preciso que mais jogos sejam lançados. Com as minhas engines. Trabalhar nos gráficos renderizados. Ok. Acho que lançaremos um bom... Um bom jogo aqui. Provavelmente candidato a jogo do ano. Você vem para cá. Vamos fazer essa empreitada. Mas é bom trabalhar. Não trabalhar não adianta. 93, 93. Ok. Perfeito. Agora volte para cá. Continua desenvolvendo o jogo. O problema é que os meus caras níveis mais baixos. Estão desenvolvendo o jogo. Isso não é tão interessante assim. Vamos melhorar a nossa engine. Vamos chamar ela de engine 12. Não vamos repor a nossa anterior. Vamos cobrar 49 mil. Vamos pedir 50% dos lucros. Vamos colocar gráficos renderizados. Ok. E desenvolver. Acho que não tem nenhuma característica a mais. Ok. Os funcionários estão trabalhando mais lento agora. E aí. 400 mil. Muito bom. É o que vai manter nossa... Nossa empresa de pé aqui. Temos uma entrega. Isso aqui infelizmente não vamos poder trabalhar por enquanto. Os controles ainda não estão bons ou suficientes. Não da forma que eu queria pelo menos. Ok. Ok. Vamos... O nosso próximo contrato aqui. Ok. 700 mil dólares num jogo. Muito bom. Eu queria ter... Lido qual o jogo era. Mas... Já passou. Vamos para os contratos agora. Vamos para o próximo contrato. Vamos para o próximo contrato. Agora vocês. Eu vou pegar vocês. Pessoal. Vou colocá-los nessa sala. E aqui. Eu vou melhorar o gameplay. Ok. Porque senão nunca vou remover os bugs ali. Acho que eu vou tentar participar dessa convenção aqui. Por que não? Trazer alguns fãs. Finalmente. Habilitamos a sala de suporte ao fã. Por enquanto eu não vou colocá-la. Uma nova característica. Que é um problema. Vamos contratar mais funcionários. Tem que tomar cuidado na contratação de funcionários aqui. Você quer o quê? Quadro negro. E você quer... Ou se eu já posso colocar. Na verdade. Então você vem pra cá. Eu preciso um... Você também vem pra cá. Preciso um quadro negro. Preciso um quadro negro. Quadro negro. Que é você. E vamos colocá-lo... Onde? O que eu... What? Ah. Eu tenho que colocar aqui nessa sala. Claro. Perfeito. Vamos colocar... O barulho de fundo. Vocês me perdoem. Mas infelizmente é o meu filho. Eu não posso controlar isso. É uma coisa que eu não tenho controle. Ok. Vamos pesquisar nossa próxima característica. Que é o apoio ao VR System. MineSoft. Os gráficos do nosso jogo estão muito bons. O... O som do nosso jogo está muito bom. Estamos em 50% aqui. Estamos em 51% aqui. Acho que vamos fazer um jogo de qualidade aqui. Vendermos milhões. Temos um empreitado. Vamos pegar esse cara. Tentar fazer essa empreitada. Por que não? Temos um contrato de entrega. Por que não? Por que não? O VR System está saindo um pouquinho mais lento do que eu queria. O Soundtracks está tudo bem ali. Ok. Mais algum dinheiro aqui. Mais 500 mil dólares de produções. O que é ótimo. Ok. Você vem para cá. Você está em 99%. Ok. Vocês já melhoraram tudo o que tinha que melhorar. Certo? Ok. Perfeito. Então vocês venham trabalhar nisso aqui. Preciso que isso aqui saia o mais rápido possível. Na verdade, você venha para cá. Se fizer essa empreitada aqui. Os gráficos estão ao máximo também. Acho que não tem mais nada para colocar. Você vem para cá. Você. Na verdade, eu. O A, que eu quero trabalhar aqui. E agora você. Venha para cá. Ok. Ok, ok, ok. Muito bom. Vem aí, System. Você vem para cá. Vamos fazer a nossa empreitada. Apoio ao VR System. Tem mais alguma característica? Não. Então, todos vocês. Venham para cá. Ok. Vamos melhorar nosso engine. Que é o 12. Vamos lançar a 12+. Vamos vendê-la por 52 mil dólares. Vamos ter participação de 50%. E vamos... Não vamos substituir a anterior. Vamos adicionar nosso novo recurso. Ok. Por que não? 386 mil dólares em alguma coisa. Street World Fight. Muito bem. Obrigado. Terminei aqui. Ok. 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 Perfeito. Ganhando muito dinheiro ali. Vamos ficar sem empreitada. Você. Ok. Perfeito. Vamos pegar os melhores caras aqui agora. Você é nível 3. Você é nível 5. 6. 6. 5. 3 e 3. Você tem Game Design 23. Você tem Game Design 29. Você vem para cá. Ok. What? Sobrou um? Queria conseguir passar o mouse. Nesse cara. Meu Deus. Você tem Game Design 23. Você tem Game Design 23. 39. Gráficos. 21, 28. 29, 23. Ok. É. Você vem para cá. Você. Você. Fica aqui. Você vem para cá na verdade. Pronto. A gente precisa fazer o controle. E posteriormente ainda remover os bugs. Então. Não dá para demorar muito aqui. Na verdade eu vou fazer uma pequena pausa. Voltarei no próximo vídeo com o Game Dev Tycoon. Muito obrigado por me assistir. Espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu em desenvolver nossos jogos. Tchau, tchau.